Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riclas e o Fubrocas. Olá Malman. Olá, boa noite. Olá, caro, que tu é? Olá, meus caros co-loputores. Tudo bem com vocês, pá? Essa semaninha? Muito trabalho, pá. É o seu parcero. Já ouvi mentir hoje. Está a ser o Lopé. Isso, estou a sentir aqui o Coiso Muito Baixo. Vocês não estão contentes com o Altai Mai, pá? Estás a sentir o Coiso Muito Baixo? Estou a sentir o Coiso Muito Baixo. Está ao vontade. Bullish. Vocês não estão bullish. Mitter. Foi preciso fazerem um sacrifício de bananas ou um touro para quebrarmos o Altai Mai. Foi sim. Vamos lá, Bersa, já te não estraga tudo aqui com o episódio, não é? Para variar. Os nossos ouvintes vão nos agradecer porque, como estamos a fazer o episódio, eles vão ter que comprar mais baixos, ali na resistência, e depois vai continuar a subir, realmente. Nós vamos, cada episódio nosso vai ser um momento para comprar, isso é top. Sim, sim, sim. Até chegar lá ao pico. E na próxima, sabem que nós gravamos já terça-feira, portanto, pá, vocês terça-feira, por volta das 10 horas, estejam atentos, que é a melhor altura da semana para comprar. Cliquem bye. Bye, bye, bye. Sim, sim, sim. Adicionar essa variável ao bote. Sim, sim, lá o nosso convidado que cá esteve, não me lembro agora o nome. Essa, aliás, essa devia ser a única. Jorge, já sabes, todas as semanas, terça-feira às 10 horas, tens de meter isso a comprar. Já agora aproveito que depois deixas o link na descrição, que ele agora tem uma cena com previsões semanais no Twitter. Mas que, no Twitter? Pá, o bote faz lá as previsões, não é? E ele vai diariamente, acho eu, fazendo as previsões que o bote faz, ele publica no Twitter, automaticamente, de automatizar. E por falar de previsões, já era falado de previsões, era ao segundo tempo. Quais são as tuas? Mas agora é que vamos falar de previsões? Tiraste as conchinhas hoje? Por que não? Está bem, está bem. Vamos até onde, Riclus? Até onde? Até aos 70. E eram aquelas apostas que a gente tinha feito, isso já era... Isso é para o final do ano, pá. Sim, só no final do ano é que podemos revisitar para ver... Está bem, ok. Eu já ganhei algumas, e acho que o Furukas também. Como é que, Malmo, tens isso? Tem, 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 está no nosso episódio. Porque a gente, quando chegar ao dia, vai procurar o episódio e está lá tudo anotadinho. Pá, Riclus, vai até aos 70 só? 70, sim. Se for até aos 70, pá, eu fico doido porque era a coisa mais épica que aconteceu. Mas não estás crente ou estás... Estou crente que não vai mais alto que isso? Não, mas o Furukas, o Furukas está a parecer que está a ver isso. Não, 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 nada. Estou ao oposto. Eu acho que vai muito mais alto que isso. Por isso é que eu estou a dizer. Se só for até aos 70, eu fico tão surpreso que para mim é, tipo, é incrível. É incrível no sentido de surpresa, não é? Eu adoro a surpresa, eu sei nesse sentido. Ficava a surpresa. O que achas, Kiko? Pá, acho que vai mais alto que o 70. Mas também não acho que vai muito mais... Até o Kiko está a bullies. Está aqui alguma coisa estragada, pá. Sim, eu tive isso muito tempo e acho que agora estou... Epá, quando no Kiko está a bullies, é a altura de vender. Pá, venda ou venda. Venda em tudo. Mas não sei. Epá, por acaso também acho que 70 é pouco. Até agora peguei a agra em um momento. Eu olhando para... Está bem em 63, não é? Ou 64. 64, 64. Eu olhando para os gráficos anteriores, vejo que existe uma queda, depois existe tipo um saltinho para cima e existe uma queda. Não é o que está a acontecer agora. Ora, passámos uma resistência. Portanto, acho que não vai ficar aqui. Também acho que o 70 é pouco para... Para seguir fratais. Isto é olhar para um fratal. Mas o Ricola já está ali a vender só para garantir. Sim, fui eu que vendi hoje 14 mil ali. Que até apareceu nas notícias dizer que parecia manteiga. 14 mil que é bitcoins? Sim, sim. Claro. E não foi nada isso. E 14 mil não foi nada, atenção. Sim, quando 14 mil bitcoins é notícia, há alguma coisa. Que giro. Claro. Que giro, que giro. Eu era que queria ver as altcoins. Acho que está na altura das altcoins começarem a mexer. As minhas estão mortinhas. É, quando chegarmos aos 70 na BTC, as altos começam a subir. Pronto, até hoje eu estou pelo Ricolas. Eu quero que o Ricolas tenha razão. Pá, eu por acaso vou ser honesto, meu. Eu desde o... Pá, como é que eu te explicar? Em altos fiz muito mais dinheiro depois, tipo, desde abril até hoje, do que até abril. Certo. Faz sentido. Acho que as altos têm estado a bombar com mal canassas. Sim, sim, sim. Pá, é ridículo. Pá, eu não fiz dinheiro nem porque eu perdi tudo. Mas se eu não tivesse perdido... Sim. Sim, tu tens aquele portfólio fantasma que vais metendo no Twitter se tivesses comprado àqueles preços. Exatamente, exatamente. É precisamente isso. Mas é assim que se faz. Quem é que mete o portfólio real no Twitter? Ok. Como teria. Opa, previsões à parte. Estamos aqui todos bolichos. Só o Ricolas está a menos bolichos, mas também está. E o resto estamos todos bolichos. Portanto, pessoal, vendam. Fujam. Isto está para acabar. Bolichos. Nós estamos extremamente bolichos. É diferente. Sim, sim. 70 capas é bom. Atenção, pô. Pá, a verdade é essa, não é? É olhando, pá, um gajo pode olhar por qualquer sítio. Mas 70 capas era bom. Era um ótimo topo. Pá, 70 capas para uma Bitcoin é ridículo. É bom, não é? Pá. Mas pronto. Acho que sim. É mais alto. Nós já há um ano previmos 50 mil, não foi? O Furocas não, mas acho que eu e o Kiko e o Ricolas estávamos nesses valores. Sim, o Furocas é que estava nos 150 ou 130. Acho que estava a pecar, atenção. Mas pronto, é o que é. Sim, eu acho que o Furocas vai ter razão. Espero que ele tenha razão. Não é acho. Aliás, continua a dizer que estás bem. Mas tu devias esperar que eu não tivesse razão. Para que ele ainda ia mais alto. Ia mais alto. Já não olho para Fibonacci já ouve. Não quero olhar para onde é que está a linha de Fibonacci. Onde é que é a próxima resistência? Alguém sabe de cor. Por acaso, não faço ideia, não. Para mim, TI é Fibonacci. Ardenial Fibonacci e ver onde é que as linhas batem. Pronto. É uma estratégia. E chega, e chega. Pá, certo. Vamos partilhar também o Twitter lá do nosso amigo, do Guilherme, para vocês poderem ver as previsões do bote. Jorge. Jorge. Sim, sim. Eu estava aqui à procura do link. Procuras a seguir, pá. Esta semana estamos de luto com os nossos camaradas do Art Fork Café. Parece que o YouTube mandou hoje abaixo. Censura, pá, né? Censura. Vamos acender uma velha linha para ver se eles voltam. Normalmente eles voltam. Normalmente eles voltam. Sim, sim. Já aconteceu mais pessoal, não é? Os canais de cripto estão sempre sujeitos a alguma denúncia, alguma coisa do género. Eles têm alguma ideia do que é que voltou o problema. Eu acho que foi o Kiko. Mas por outro lado, nós estamos em várias plataformas. Eles claramente são os reis do YouTube, onde eles estão mais ativos e tendo sido expulsos, entre aspas, do YouTube, aquilo claramente faz-lhes uma moça. Já tenho aqui falado das plataformas descentralizadas, já cá tivemos o velado a falar do Library e do Odyssey. É sempre uma boa estratégia ter o Live Backup dos vídeos, nem que seja só para ter um espelho onde poder ir buscar as coisas. É difícil ter algum público, a verdade é essa, não tem muita tração. É um bocado aquela… Mas isso não achas que é só por agora, ou seja, eventualmente o YouTube vai morrer, não é? Tipo, todas desaparecem ou mudam para outra. É pá, acho que sim, concordo contigo, mas… Repara, se tu não tiveres premium ou não tiveres um adblocker que funcione… Sim, tudo é horrível. Pá, daquilo é entregável. Sim, sim, sim. Pá, eu odeio a ver o YouTube no telemóvel por causa disso. Pá, leves com anúncios, é uma seca, é ridículo. Pá, eu vou-te ensinar um truque. Instala o YouTube Vanset. Ok. Bloqueia-te, passa-te os objetos todos à frente. Ok, toma. E tem mais um truque. Dá para bloqueares o telemóvel e continuar a avaliação. Isso por acaso é topo. Prender cenas. Isso é uma boa app, isso é uma boa. Essa é uma boa feature. Ouvintes, podem ir ao YouTube Vanset, se ainda não nos ouvirem como podcast, como deviam ouvir. Pá, mas o que estávamos a falar, do YouTube eventualmente morrer e vir outra plataforma a substituir, eu concordo contigo. As coisas evoluem, não é? Vêm novos players para o mercado e ainda bem, para haver alguma concorrência. Sim, é que no Tunnel Library não só ganha quem partilha conteúdo, mas também ganhas por ver conteúdo, não é? Tu podes acumular lá as moedas. E, pá, e não sei se bem que se tiveres, tipo, o Brave Browser, aquilo já está ligado à wallet e funciona tudo. Sim, sim, temos alguém que ganham dinheiro a ouvir-nos. Sim, lá está. Não, e depois é isso, pá, nós estamos nesse sentido, estamos descentralizados, não é? Estamos em várias plataformas, se nos deixarem abaixo numa, temos as outras, não é? Sim, tem que nos seguir em todas, pá. Mas, bom, ao iTunes, ao Spotify, ao YouTube, ao Library, sigam-nos em tudo que é plataforma, que é para nunca perderem o episódio. E ativem os alertas. É a forma que eu quero garantir. Sim, sim, e ativem os alertas. Bem, bem, bem visto. Sim, e no último caso também temos o website, não é? Exatamente, e no último caso temos o website, que... Estamos sempre sujeitos a que o Kiko fuja com o website, mas... Nunca se sabe. E, pá, e o mais importante, não se esqueçam nunca de meter gosto e partilhar, porque é o que, no fundo, é longe. É o que nos paga os ordenados. Exatamente, sem isso a gente não come. É verdade. Se um dia passar fome, esqueçam. Desculpa, Fabrocas, cortei-te. Não faz mal, estava só a dizer que se nós não botarmos, se eles não botarem gosto, a gente não almoça e o Ricklas é um gajo que gosta de comer, nós sabemos. Cheguei sempre para atrasar, para comer. Tens fome? É sagrado, como dizia o... Se quiseres-te me lembrar, tens fome, Sandro? Quem é que vê? Não me lembro disso. Esta referência não toca a ninguém? Não. Ninguém vê o relatório e o bebê? Não. Tens fome, Ricklas? Não, obrigado. Não sei qual é a referência, se calhar acabei de tratar mal, mas... Não, não, não me trataste mal. A referência é que tens fome, Sandro, que é o Sandro do relatório de águas. Pronto. Ok. Pá. Mas para encerrar esse assunto, era esperar que eles consigam recuperar o canal rapidamente e que voltam ao normal. Sim, sim. Estamos com o quarto de fora de café. Vamos já lutar. Se vocês precisarem que a gente assine alguma coisa, a gente assine alguma coisa para vocês voltarem. Eu, pelo menos, pego nas minhas chaves privadas e o sino que vocês mandarem. Ok. Mais cenas esta semana. Parece que o Banco de Portugal lançou um vídeo sobre criptoativos. Tu viste esse vídeo, Riclas? Eu vi esse vídeo, sim. O que é que aprendeste sobre criptoativos? É pá, não aprendi grande coisa, não é? O que lá estás já sabia, mas... O vídeo não está muito mal. Não está muito mal. Parece-me informativo o suficiente para as pessoas novatas na matéria. Por acaso, também não desgostei. O vídeo fala sobre... O vídeo diz que a Bitcoin está sempre... O preço da Bitcoin está sempre a aumentar. Não, por acaso, o vídeo diz que as moedas... Os criptoativos, é criptoativos que eles dizem, não é? Não são... Não podem ser considerados uma moeda porque o valor é muito instável. Logo, não pode ser utilizado como moeda. Pelo menos foi o que eu tirei daí. Ok. É pá, eu não sei. Eu já estou nisto há alguns anos. E realmente o preço da Bitcoin... o Bitcoin não para quieto, pai. Há dois anos atrás comprava muito menos coisas que os Bitcoins que tenho. Portanto, estou triste. Estou triste. Até o teu gato concorda contigo. É verdade, é verdade. Uma coisa também engraçada no vídeo é que o SDC está lá a 1 dólar ponto 30. Não sei se não é que eles foram a buscar aquela cotação. Lá está, devem estar a precisar do SDC para o balance ficar positivo. Porque está negativo. É pá, e uma das stablecoins mais conhecidas, por incrível que pareça, é o DM. Não sei se vocês sabiam. Eu tive que ir procurar a cara do DM, que eu não lembrava. Foi o erro mais carasso que eu lá vi. Porque isso já não existe. Nem vai existir. Foi, pronto, foi o piorzinho. Foi o erro piorzinho que eu vi naquele vídeo. Foi lá no DM. Não, DM, DM sim. A primeira vez que eu ouvi, não pensei. Estou a falar, dai, dai, sério. Não, DM. Depois é que eles disseram que era do Facebook. Ai, aquela coisa que morreu. Está bem, está bem. Aquilo que vai existir, mas não é. É que não é nem de perto a mais conhecida. Isso foi bastante mal, mas pior. Não é. É assim senhor, Ritos. Não sei como é que tu, na luz digital assets, não conheces o DM. Não, não temos a ver. Não vendes DM, na luz digital assets? Vou-vos fazer um favor e vou-vos vender dos meus DMs, ok? É que são oficiais. Mas é prece estável? Um DM igual a um dólar? É. Pronto, ok. Ok, manda-me ir. Não têm a liquidez. Exato. Olha, se tu só vendes a um dólar, aquilo vale um dólar. Esta é a qualidade social. Se você vender aquilo sempre a um dólar, aquilo vale um dólar. Pronto. Certo. Vocês me estão a ver, mas o Fobrocos neste momento já está a codificar ali o smart contract. Vocês aqui contem o DM. Já fiz. Ah, já fizeste antes do episódio, que era para teres. Já estava a preparar. Já estávamos preparado. Esta gente prepara-se para os episódios, que é uma coisa brutal. É verdade. Semanas anos. Mas porquê que achas que eles falaram-nos do DM? Ricos, não queriam dizer o SDT? Opa, eu acho que é mesmo desconhecimento de causa. Ok. Ok. Foi a bater-lhe gelado. Acho que é mesmo, enfim, não estão no mercado e pronto. É o que vem nas notícias. Por essas coisas que eu acessamento estava muito mal. Estava decente. Certo. É o que eu estou a dizer. Esse foi o pior erro que eu vi naquele vídeo. E de resto pareceu-me bastante acertado. Decente. Nós não vamos partilhar isto na descrição do episódio porque não queremos que deem visualizações ao banco de Portugal. Estivesse em Telegram que alguém partilhou lá. Mais coisa desta semana. Parece que vai sair um ETF de Bitcoin. Ou já saiu? Já saiu hoje. Já saiu, já. E então, antes de mais nada, o que é que é um ETF? Exchange Traded Fund. Para que é que serve? É uma espécie de... Serve para os investidores ganharem exposição a um ativo subjacente. Sem ter o ativo. Sem ter o ativo. É a mesma coisa que o fundo. O RAP do ETC. É o fundo. O ouro e tudo. As merdas. As ações. Tens ETFs de tudo. Por exemplo, tens as ações do PC20 em Portugal. Exatamente. E tens um ETF do PC20. Exatamente. Tu podes comprar para ter exposição ao PC20 sem ter as ações do PC20. É tipo um índex. Pronto. Ok. É tipo um índex. É uma espécie de fundo, então. Não muda muito. É um fundo. Por isso é que se chama fundo. Ok. Ok, então. Tem fundo. Basicamente é uma notícia na notícia. Isto já existia? Não, não existia. Deve existia? Deve existia. Ok. Já existe tipo GBTC e outras formas, mas é diferente. Até porque é que isto é bom? Porque é o sítio onde está a ser aprovado, basicamente. Posso ter uma barbaridade, mas acho que parece-me que essa é novidade. Vamos ter investidores tradicionais a entrarem em Bitcoin através desta ETF, então. Se calhar por isso estamos a cabular o Altami. Sim. Maybe. Em parte. O cara não o fez, não é? Não, isso é de certeza. É de certeza por isso que estamos em ATH. Não há qualquer dúvida. Na minha mente, não há qualquer dúvida. E achas que isto são os investidores tradicionais ou é retail? Especulação? É institucionais. Eu diria que não há quase retail nenhum. Não estamos de grande retail no mercado? Não estamos em abril deste ano. Já se sabe qual é que foi a desabastra de inscrição no primeiro dia? Se se sabe, não faço ideia. Mas já agora, só colocar aí mais alguma informação que é, isto não é um ETF de Bitcoin, é um ETF de futuros de Bitcoin. Eles compram os futuros na CBOE e por sua vez depois têm exposição ao BTC. Ou seja, não é aquele ETF que toda a gente está mais ou menos à espera, em que o ETF tem exposição direta ao Bitcoin. Ou seja, é uma coisa ainda mais esquisita. Tens uns poucos passos até a chegar a um Bitcoin. Mas corrijam se eu estiver errado. Mas a CBOE é Pay Per Futures, não é? Ou seja, aquele é pago a USD, vai pago a Bitcoin. Correto. Isso ainda é pior. Ou seja, aquele é um ETF sobre Pay Per Bitcoin. Futuros de Pay Per Bitcoin. Ou seja, se vocês comprarem o Bitcoin deste ETF, estão a comprar um bicho esquisito. Porque na vida chega-se a um Bitcoin. Não, mas isso pode... Mas essencialmente esses investidores não estão expostos diretamente nunca a Bitcoin. Estão expostos a um preço do Bitcoin. Sempre, não é? Porque até o Underline gasta até um... Há um revoluto. Há uma malta que tem mais dinheiro. Mais ou menos. Não é bem porque... Está porque eu sabia, não é? Aí depende se a Revolute tinha Bitcoin para os contratos que oferece aos clientes. Pá, podes tirar Bitcoin do Revolute. Pá, por isso eles vão ter tempo de tempo. Sim, agora podes se tiveres o Premium e tal, não é? É. Mas antigamente não. Ainda assim, como o Riclas dizia, em teoria, se eles tivessem o Bitcoin que tu compravas, eles tinham a exposição direta, mas aqui... Claro, mas não é o caso. Não é o caso. Já, já. Pá, de certeza com a Revolute tem uma pequena exposição em Bitcoin porque tu podes tirar. Estás a ver? Ou seja, pá, eles de alguma forma têm de ter exposição. Sim. Devem ter tipo um rácio de... Pá, mas por acaso agora, se um gajo a perguntar só um bocadinho, eu agora fiquei curioso com este ETF porque realmente é muito pior do que eu pensava em termos de tipo... Pá, porque o CEO não considera um bom mercado para a Bitcoin, ou seja... Eu tenho quase a certeza e mais eu faço aqui uma pesquisa rapidíssima. O Riclas é o ninja das pesquisas. Mas é que um gajo... Pá, o pessoal pode não se lembrar, mas foi quando o CBO começou em dezembro de 2017 que caiu... Começou tudo daqui porque pá, aquilo realmente é futuro que não há... Ninguém tem de comprar Bitcoin, basicamente. Ou seja, às vezes chegar ao final do futuro e o Bitcoin tem que existir. Não, não, é paga em dólares. Sim, é paga em dólares. Ou seja, nenhum... Esse futuro nunca tem de comprar Bitcoin, ou seja, o preço da Bitcoin... Pode influenciar o preço da Bitcoin, mas não influencia de uma boa forma, só influencia de uma má forma, entende? Mas, nesse caso, como é que tem indexado a Bitcoin se nunca chegas a ter Bitcoin... Há contratos, é um contrato. É um contrato, não é? Segue o preço do Bitcoin, simplesmente. Sim, mas então se o Bitcoin subir, eles são linchados. Claro. Quer dizer, não... Não faltam a apostar, a fazer uma short. Entende, não é? Não, porque se não há Bitcoin, o dinheiro que entra não inflaciona, não é? Mas quem paga é o investidor que falhou a aposta, o gajo do contrato que falhou na aposta, que é obrigado a ir buscar mais dólares para lhes dar ao gajo que ganha o valor. Isto é o seguinte, é isso? Mas alguém não... Não, não, pode ganhar... Não, pode ganhar... Não, é short. Como é que o dinheiro... Para o contrato futuro, repara... Não, repara, o contrato futuro, ou seja, eu digo que em dezembro de 2019 nós temos um contrato em que tu tens de vender Bitcoin a 60 mil, e a Bitcoin vale 100 mil, e tu não tens 60 mil em Bitcoin, tens de ir ao mercado. Vais pagar 100 mil e vais ter de mudar, vai-te ser mais caro no fundo, é o que eu estou a dizer. Isto basicamente é uma aposta. É uma pessoa que faz um contrato com uma aposta... Exato. Não se precisa... Ok. É um futuro. É um preço fixo. Ok. Esquisito. Não tinha ideia que era assim. Se o preço estiver mais do que o contrato, alguém tende a ir comprar ao mercado a um preço mais caro, estás a ver? Se estiver menos, alguém vai buscar por menos e faz qualquer diferença. Basicamente é isso. É assim que alguém ganha a pena de dinheiro, com o futuro. Ok. A diferença entre ser de Bitcoin ou de Dólares é que tens de ir ao mercado comprar Dólares ou tens de ir ao mercado comprar Bitcoins. Quando é settled em Bitcoin tens de ir comprar Bitcoins. Quando é settled em Dólares, pá, não tens de comprar Bitcoins, tens de ser Dólares. Mas pelo que estás a dizer, aquilo nunca tem Bitcoins, é simplesmente uma aposta que está feita em Dólares. Exatamente. Uma pessoa que está a apostar em Dólares com o Bitcoin está a um certo preço, outra pessoa está a aceitar aquela aposta a dizer que não vai estar naquele preço. Exatamente. E depois ganha ou perde a essa diferença. Ok. É pá, isso é mesmo da esquisito. Ok. Ok. Se me perguntares se isso é uma coisa que deveria ser legal, não sei se deveria ser legal, mas é o quê? É legal. É pá, são duas pessoas a fazer uma aposta. Claro, claro. Certo, certo. Pá, mas repara, mas sobre uma coisa que consegue influenciar o preço, mas não tem de adquirir-o. Nunca está a ver. Pois é. É isso, é esquisito, é esquisito. É aquela facada. Aliás, eu acho esquisito uma pessoa preferir ter esse ativo a ter o Bitcoin real. Pois. Mas não é uma questão de preferência. Ali a maior parte vai ser por uma questão de necessidade. A gente já falou aqui nisso. Certo. Há muita gente que não pode comprar Bitcoin real com os fundos que têm. Exatamente. Há impedido por regras do fundo em si onde tem o dinheiro. Por exemplo, os fundos de pensões americanos ou outro tipo de fundos de investimento que têm regras de investimento em que não podem comprar esse tipo de ativo. Isso é lindo. Mas tu como consumidor tens sempre a escolha e o correio que eu estou a dizer é verdade. Sim, sim, sim. Por exemplo, que é uma representação da Bitcoin em que o fundo compra Bitcoin. Pronto. E repara, a GBTC ainda é melhor porque eles nunca vendem Bitcoin. Eles só compram Bitcoin. Sim. Mas isto é lindo porque, imagina, tens um fundo de pensões. Tu não podes comprar esta coisa, que tem potencial que tem, mas podes comprar, ir para o mercado das apostas e comprar uma aposta que isto vai subir ao terceiro. É esquisito. Estou a perceber o porquê, que existe legislação que impede de ir buscar o ativo direto, mas se és porível de ir buscar o ativo direto e se ser permitido de ir buscar um fundo deste género, acho que sim. Aqui é este ativo em específico. Sim. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Isso não é uma regra genérica para todos os ativos em que o fundo pudesse investir. Há fundos em que não têm o mandato para, ou, exato, os gestores do fundo não estão mandatados para poderem comprar Bitcoin. Mas estão mandatados para poderem comprar qualquer futuro regulado ou qualquer ETF, exatamente. É mais correto dizer isso. Pronto, começa-me a fazer sentido. Ok. É uma forma de passar o contrato. Porque tu, no fundo, não podes comprar de tudo, estás a ver? Exato. Um contrato com os teus investidores em que eles te dizem, olha, podes comprar isto, isto e isto. Estás a ver? Pronto. E faz sentido. Atenção. E estas regras todas são regras que fazem sentido porque senão ias ter maroscas a dar com pau. Atenção. Isto é bom. É bom. No caso dos fundos é bom que isto funcione assim. E repara. Tu, entre não poderes ter exposição de forma nenhuma a Bitcoin ou poderes ter uma exposição a um futuro que é seta além da USD sobre o preço da Bitcoin, opa, tipo, mais vale-se calhar essa do que nenhuma, estás a perceber? Certo, certo, certo. Não é uma coisa má. Isso sabe que pode afetar o preço de uma forma negativa, mas também há o reverso da medalha, entende? Também pode acontecer o reverso da medalha. Não, agora já estou a começar a perceber a razão de... Estava a perceber a razão, ok? Mas agora já me faz sentido e concordo, ok? Vou fazer o ETF, acho que há dinheiro, se quiserem... Se quiserem um ETF de Moner, pá, falem comigo que eu vendo-vos ETFs. Não garanto Moner, mas ETF está à vontade. Só para confirmar que o ETF é realmente de futuros da CME. Ok. Ou seja, portanto, é os tais futuros que a gente estava a falar. Eu, por acaso, disse da CBOI, mas a CBOI já não tem, já só a CME é que tem. CME, ok, é o meu caso. E há, são os dois mercados de futuros norte-americanos. Pá, e com esta nossa conversa fiquei a saber uma coisa que ainda não sabias, que ainda não falámos aqui. Então, o Revolute já tem bitcoins a sério? Já. Há muito tempo? Há mais de 6 meses. Pá, aí. Se nós quisermos tirar bitcoins do Revolute que temos de passar por uma carteira... Teste de ser premium, pelo menos, ou metal, acho eu, acho que os dois. Pá, é que eu já tive o Revolute, mas eles pulsaram, não quiseram nada comigo, portanto, não sei. Pá, pois. Mas ok, interessante. Então, o Revolute já tem bitcoins a sério, fixe. Mas é só bitcoins ou também tem outros? Não, tem mais, mas só podes tirar bitcoins. Ok. De momento. Pá, não sei se vais poder tirar R-C20. Pá, é mesmo que possas, devido que alguém tire, porque vai ser cardo. Só por isso. Sim, 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 sim. Mas pronto, já, é um passo. É um passo. É um passo cada vez. É barato tirar, estás a ver agora. Pá, bom, é barato, ainda é barato tirar. Daqui a um mês ou dois, caralho, já não é barato tirar. Depende. Pá, por falar em barato e não barato, vocês com si, com si, com si... Eu há um bocado de investimento. Vocês consolidam o TxJos? Pá, eu sou o maior locutor de Portugal, pá. Pá, peraí, o mal-meu na bocado tentou dizer a palavra, então eu não consegui ter ficado. Sorry. Vocês consolidam o TxJos? Agora consegui dizer bem, porraí. Não, eu estou-me a cagar no país. Fazes isso? É, não quer saber. Faço isso nas carteiras da empresa. Exato. Nas pessoais, a carteira faz automaticamente, para ser honesto. Ok. Pá, estou-me a bocado a ver um vídeo do Andrés António Lopes. António Lopes. Como é que se chama? É, António Lopes. António Lopes. António Lopes, que toda a gente sabe quem é. Por acaso gosto de António Lopes, pá. Eu aceito a testa cheia. O António Lopes, escritão web. O António Lopes grego, que estava a falar disso, se era bom ou não consolidar o TxJos. Pá, e eles explicam o que é que é. Já agora podemos explicar. Consolidar o TxJos é vocês pegarem em todas as microtransações que têm na carteira e fazerem dela apenas uma. É, imaginem que é pegar nas moedas que têm na vossa carteira física e trocarem tudo por uma nota, para ficar mais leve. Uma nota de quanto? Pá, de 500. Um grande com menos de 500 euros em moedas, na carteira. Pá, vantagens de consolidar o TxJos. É que vocês podem consolidar numa altura em que a rede está menos congestionada e pagam menos pela consolidação e depois podem gastar uma transação apenas quando a rede está mais cara e assim pouco com dinheiro. Desvantagens. Privacidade. Vocês já estarem a consolidar todas as vossas transações numa única. Estão a dizer ao mundo que aquelas transações todas pertenciam a uma pessoa. Isto no Bitcoin. Isto no Bitcoin. Mas isto pode ser útil de uma perspectiva de accounting. Ou seja, para uma empresa, diria assim, por exemplo. Sim, podes usar ao contrário, não é? Podes dividir tudo em muitos outputs e depois usar o controle que tens sobre eles para whatever. Marketing ou... Ok. Faz algum sentido. Concordas, Rígolas? Usas dessa forma ou não? Não, não uso dessa forma. Eu uso simplesmente... Enfim. Dado que a carteira não faz essa gestão automaticamente. Aliás, é algo que por acaso eu desconheço alguma carteira que faça da forma que para mim seria mais perfeita, que é literalmente quando fiz de um satoshi, a tua carteira automaticamente seleciona os outputs todos e faz a consolidação. Quando fazes uma transação. Mas a maior parte das carteiras o que fazem, pelo menos tanto quanto eu sei, é pegar, por exemplo... Os mais recentes. É um pouco meh. Sim. Em termos de privacy é mais fixe, porque vai consolidando à medida que vais fazendo e não te deixa tanta... Em teoria não te deixa tanta ligação, mas acaba por deixar o mesmo que consolidar tudo. No final das contas. Acho que há uma teoria qualquer de... Problema. É um bocadinho mais privado, mas pronto. No Moneiro é. No Moneiro é. Acho que um dos problemas, por exemplo, de consolidar tudo, por exemplo, um merchant, é que depois quando fazes uma transação tens de ficar à espera da confirmação total, até puderes enviar outra. Ah, por exemplo. Mas porque precisas do troco e até recebeses o troco é preciso confirmar tudo. E se tiveres muitos autobuts podes ir enviando outros enquanto não recebes o troco, porque ainda há suficientes na carteira para continuar a gastar. Ou seja, pá, dependendo do use case pode fazer sentido consolidar ou não. Pá, por acaso foi uma coisa que eu nunca liguei muito. É uma coisa que acontece apenas no Bitcoin. Não uso assim tanto o Bitcoin. Mas, portanto, no Moneiro, desculpa, por exemplo, eu na Pool podia, até porque em termos de privilicidade, fazer share, não é? Que é enviar os fundos a ti próprio. Sim, sim. Consolidas os autobuts e, do ponto de vista da rede, é uma transação igual às outras, não é? Tu não sabes se está aí para ti próprio ou outra pessoa qualquer. Também não sabes usar muitos. Por isso, do ponto de vista da privacidade, é bom, não é? Mas teria-se, se não, se a Pooling estiver a fazer muitos pagamentos, como bem que a Wallet tenha muitos autobuts, para não acontecer esse problema de enviar uma transação e ter que disparar pela confirmação total antes de poder enviar outra. Mas podes também, com um output, uma transação, fazer várias. Exato. Uma para muitas. Sim. Mas se tiveres tudo com cilindade, só num, basta esperar para o teu troco para poder fazer outra transação a seguir. Se tiveres vários autobuts, podes ir fazendo transações. Ok, então, no caso do Bitcoin, convinha pelo menos teres seis outputs para poderes fazer uma transação por bloco. Por exemplo. Para vários, sim. Ok, faz-me sentido. É isso, meus caros. Digam-nos se vocês fazem consolidação ou não. Ou se sequer sabiam o que é que é isso. Sim, eu diria que a maior parte das pessoas é completamente ao Bolívia o que é que se passa. É, sim. Mais cenas. Isto é uma notícia da semana passada, mas visto que não falámos. Por falar na semana passada, vocês ficaram fãs do Elion? Bom, já têm todos um roteiro aí em casa a partilhar a ligação da net. Eu tenho um roteiro aí em casa a partilhar a ligação da net. Exato. Gostei daquela cena, daquele protocolo que eles usam. Não é, era o Elion, mas tem. Aquele protocolo que eles usam, como é que se chamava? O Lore One? O Lore One. Exato. O Lore One. É super interessante. É pena ser proprietário. Eu depois do episódio fui ver mais um bocado. Gostei. Aquilo é interessante, mas é pena não ser um bocadinho mais open. Sim. A cena de teres de ter um equipamento específico para receber a ligação é um bocadinho chato. O protocolo em si também é proprietário, por isso também não te dá muita liberdade de poder eventualmente construir a uma. Depois tem aquele problema dos IDs, não é? Os equipamentos têm um ID para poder ligar aos nodes, não sei o que. É bem, mais difícil para os efeitos da rede era como se a Bitcoin tivesse logo, tipo, tipo as máquinas cá hoje para minerar, não é? Mas vou-te saber que estão-me a falhar. Os aziques. Os aziques. Aziques, porra, obrigado. Então só me vi a acho e a cabeça eu subi, não é a acho que eu quero dizer, é outra coisa. Aziques é isso. Não seja só eu. Exato, é o que acontece. Pá, tipo, te eliminavas com o computador, não é? Com... Sim, sim, sim. CPU. Até CPUs. Não sei se... Acho que eu devo ter evitado CPUs também, pessoal. Sim, sim. Iniciar. Iniciar isso. Por isso... Pá, isso é a melhor forma de tu teres aquele adoption, não é? Que é inicial, aquele pump. Pump. Opa, interessa-me quando eles tiverem 5G, em que tu consegues ligar com qualquer dispositivo e tenho pena que eles não tenham começado logo por aí. Não tinham estar à espera de tecnologia, não é? Mas pode-lhes vir a ser um problema. Quando vier o 5G, pessoal que já tem as routers depois não queria trocar. Mas vamos esperar. Sim, mas é que eu tenho alcances que dificilmente vais ter com outras tecnologias. Mas depois também só serve para aqueles low-powered devices, não é? Tipo IoT e cenas assim. Mas tem, pá, tem sem dúvida ali um potencial. Isso tem. Para os nossos ouvintes, se vocês ainda não foram ao site do Maia, ao sharespot.pt, para ver se vocês podem candidatar-se a ter um router ou não, bom, porque nós aqui não fazemos muito esquivo a ways, mas quando fazemos, é um router a sério. Por acaso, a cena da empresa de vos ir montar o router a casa é muito fixe. É como se vocês quisessem minar bitcoin e fosse uma pessoa a casa montar o Joazic e, pá, não ficam com o lucro todo, mas ficam com uma porcentagem interessante. Ele dá-vos 30%. Portanto, aproveitem, vão ao site. Vejam se podem ter direito a ter um router da sharespot e participarem na rede Ilion. Eu sei que o Ricola já montou uma antena de 20 metros em casa e vai e está à espera que lhe chegue o router dele. Eu tenho uma antena para o dia todo, pá. Claro. Claro, então, mas que... Da caixa que esta gente vai buscar, né? Acho bem, acho bem que partimos. É, diz-lá-me em casa do Ricola. Ricola, João, conectem-se. Ok, a notícia... Outro spot aí da região. A notícia que eu queria falar há pouco era tão... Parece que existe uma entidade governamental que compra bitcoin, monedos. Comprou monedos, bitcoins, vocês já sabiam? Sabem quem é? Sim. Não. Então, diz quem é. Não sabe quem é. Hã? É o Irão. Não. É o FBI. O FBI andou a comprar monedos. E agora posso contar a história. Parece que... Conta a história, Mauro. Houve uma pessoa que tentou mandar uma carta para a Rússia, para o governo russo, a querer vender segredos sobre energia nuclear. O FBI parece que apanhou a carta e começou a investigar e andaram a trocar e-mails. Isso está tudo público. Eu depois partilho a notícia e os documentos com isso. Eles andaram a trocar e-mails em que a pessoa dizia que tinha segredos, que podia partilhar e que queria receber o pagamento em monedos. O FBI, claro que quis apanhar a pessoa, começou a... continuou a conversa. Eles combinaram encontrar-se... Aliás, a pessoa queria mandar os segredos, que são digitais, não é? A pessoa queria mandar os segredos de forma digital, mas o FBI quis sempre que eles mandassem de forma física, que fossem a um sítio e deixaram um cartão SD com as informações, o que é estúpido. E a pessoa parece que caiu nisso. Imagina assim o que fez com que o FBI comprasse 20 mil dólares em moneda para lhes enviar, para eles irem lá deixar o SD card com informações. Claramente foram apanhados depois. Pronto. Seja bem-vindo. Pode nunca conseguir recuperar as moneda. O quê? O FBI poderá nunca conseguir recuperar esses moneros. Tem que comprar mais. Tem que comprar mais, claramente. Mas é interessante, tipo, o próprio FBI ter que usar o monero como ferramenta para tentar apanhar pessoas. E o Malman, a partir de agora, vai ter um novo negócio. O Malman agora vende moneros ao FBI. Se eles quiserem. Ele sabe, foi ele que vendeu. Tem que ser transferência separa, não sei. Não sei se eles fazem transferência separa, se não. É interessante haver uma pessoa que, claramente, ela nos e-mails dizia que sabia que o Bitcoin não era privado e por isso queria monero. E o FBI disse que ela fazia muito bem, que em confiar neles, que claramente não era uma pessoa amadora. E depois foi entregar um SD card entre maçãs de manteiga de amendoim, um caixote de lixo e apanharam as pessoas. Foi inteligente até não ser. É assim que vocês percebem que o crime não compensa, meus meninos. Sim, sim, sim. Eu não estou a favor da pessoa que está a vender a Segredo Estado. Só achar interessante que eles tenham tentado usar uma moeda virtual para isso. Tem muito menos de estragar, assim, maçãs de manteiga de amendoim. Com SD card dentro do olho. Sim, que ele é capaz de partir um dente. Ok. Tem mais alguma coisa que queiram falar esta semana? É pá, olha, por acaso sim. Por acaso... Contamos. Amanhã, quer dizer, amanhã não. Hoje, que é quando os ouvintes estão a ouvir quarta-feira, a partir, é quando sai o... A primeira pool de staking de Fever. De Real Fever. Ah, é? Na Sushi? Não, não, é mesmo nosso. Nós é que fizemos deploy. É nosso. Mal, velho. Na BNAS. Na BSC Smart Chain. E como é que isso vai funcionar? Conta-nos. Ah, explica lá. Pá, estes primeiros pools são para três meses, ou seja... Há uma que é, tipo, de 5 capas a 120 capas e tem uma APR de 40% e há outra que é de 500 capas a 1 milhão, por depósito, basicamente, e tem uma APR de 50%. Isto é sempre para três meses, basicamente. Ou seja, numa ganhas 10%, na outra ganhas 12%, whatever, uma coisa assim do género. Ok. Fazes staking de Fever? Tempo. Ok. Não é mais nada, é só Fever. E NFT? Estou não iam fazer isso com NFT? Nós já fizemos até, já lançámos uma, mas foi, tipo, uma versão boa da básica em que o pessoal fazia, tipo, um Google Form, e, pá, e tinha de ter XNFTs durante X tempo e depois ganhava um prêmio, basicamente. Mas isso já fizemos, já teve a primeira... Mas isso já acabou. Não disseste nada. Tenho os meus NFTs para ganhar. Pá, não, porque foi depois do episódio e começou, tipo, para a quarta-feira, da semana passada. Sim, sim, portanto, sim. Ok. Olha lá, no marketplace de Fever, ou seja, no marketplace, sim, dos NFTs, dá para usar Fever como metade de pagamento? Não, é só BNB. Por agora é só BNB. Ok. Já, ainda não temos a moeda lá. Ainda só temos o marketplace de Fever também. Alguma questão técnica ou...? Não, pá, por um simples facto de, pá, de ser muito mais fácil para as pessoas transacionarem na moeda da rede do que ter, tipo, um toucanestra para transacionarem, basicamente. Mas, pá, foi só por isso. Mas, eventualmente, é que ele vai ter mais moedas? As pessoas vão poder usar Fever e, pá, e outras, basicamente. Ok. Ok, parece-me bem. Pá, tens de nos continuar a manter informados sobre Fever, porque a gente, claramente, vamos ser patrocinados um dia destes. Claro, já sou. Pá, como é que isto se chama? Eventos de blockchain, vocês vão participarem alguns? Estão com interesse em ir alguns? Esta semana está, esta semana não, este mês e o mês que vem está todo cheio deles, portanto, só não participo da quem não quiser. Exatamente. Algum que recomendes? Pá, eu vou dizer os que tenho aqui, só para os nossos ouvintes guardarem, se quiserem. Ora, hoje é dia 19, vou dizer a partir do dia 20, não é? Hoje é uma festa no luxo. O quê? Hoje havia, hoje, ah, está agora a haver uma festa no luxo. Ok, boa. É também, foi projetos de cripto aos quantos. Está a decorrer o Lisboa Blockchain Week, dia 18 a dia 24, vai haver o Lishcon dia 20 a 21, ETH Lisbon 22 a 24, Nearcon 26 a 27, Cosmoverse dia 5 de novembro, Solana Breakpoint 7 a 10 de novembro, e ArtPool Hybrid Lounge dia 24 de novembro. Está rico. Está bom. Vocês vão participar em algum? Algum segundo? É pá, evento, evento. Eu não vou, porque nenhum aceita cripto. Eu vou deixar aqui um apelo à malta que organiza estas coisas que tem que aceitar a cripto. Eu ia, só porque aceitavam cripto eu já ia. É pá, ouve aqui... Não aceita, não é incrível. Eu tenho que ficar indignado, porque houve um evento tão longe antes que aceitava cripto, o Kiko pagou, e eu fiquei à espera dele e ele não foi. Eu não sei. Pela, eu pago e nem vou. Eu pago e nem vou, imagina. Se eles aceitarem cripto, eu pago e nem vou. Ah, te fazias uma doação. Ok, agora... Eu fiz uma doação, ok. Não, 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 mas eu queria ir, mas não deu. Já não lembro porquê. Pá, mas fica aqui um apelo a quem organiza estas coisas, pá, aceita cripto, porque... Pá, passa a mensagem errada e podem sempre fazer uma parceria com a malta que aceita pagamentos, como a... Como o U-Trust, uma coisa do género. O U-Trust, uma coisa do género. Pá, e de certeza que elas estão on-board com isso e pá, digo eu. Pronto, mas continuem. Sim. Vocês vão algum? Novamente, pergunto. Eu não me sabe. Olha, eu ainda não sei. Esta semana sou capaz de ir lá dizer um olá a algumas pessoas, mas... Evento a evento não vou a nenhum esta semana. Se for a algum... Talvez eventualmente todo é TH ou solano, logo se vê. Ok. Mas esta semana por acaso não... E tu, forrocas? Eu também não vou a nenhum. Não? Se vou a uma festa, não sei... Pá, tem que ver a data, não sei quando é que é. Pá, isso ainda é melhor. Uma festa ainda é melhor, pá. Eu posso dizer quando é que é a data. Ah, tu também vais então topo ali. Se ele vai, já sabe a data. Pronto. E ainda por cima é bom que ele vai, que ele não bebe, leva um gajo a casa. É isso. Meus caros ouvintes, se vocês participarem em algum destes eventos e nos encontrarem por o lado, digam-nos um oi. Nós queremos encontrar a comunidade do Cripto Café. E esta semana ficamos por aqui. Até para a semana. Aparentes. Já participem. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Cripto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.